Música A indústria naval do Brasil não tem perspectiva de investimentos A afirmação foi feita pelo vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore após a apresentação das operadoras de energia na comissão especial da Alerj que discute o tema Durante o encontro, os representantes das empresas de energia informaram que uma das dificuldades para investimento no país seria a falta de competitividade e de segurança jurídica As empresas como nós temos segurança de fazer investimentos em projetos que vão durar 30, 40, 50 anos É importante que a gente saiba que isso vai nos dar a segurança necessária de uma receita de longo prazo que não é algo que vá mudar de forma repentina em 1, 2, 3 anos Então a gente precisa ter essa segurança até para defender esses projetos internamente como somos uma empresa global Para Sérgio Bach, o discurso das empresas é sempre o mesmo No entanto, o Brasil é um país competitivo, com produção de qualidade e estabilidade para negócios Está provado por A mais B que a qualidade das embarcações, das plataformas feitas no Brasil é de muito melhor qualidade que as sondas feitas na Ásia Eu não posso admitir, como brasileiro, de escutar dessas empresas que estão aqui Aqui tem menos tempo de casa, tem 20 anos no Brasil A Shell tem 60 e tantos anos no Brasil A total tem 45 anos no Brasil Não deve ser um mau negócio investir no Brasil Não deve ser tão ruim assim Porque, principalmente o americano, se o negócio é ruim, ele fecha a porta e vai embora no dia seguinte Rafael Amaral destacou que o Brasil é um país com recursos abundantes e que vai de encontro às metas da Equinor em transformar recursos naturais em energia e progresso para a sociedade Segundo ele, a empresa já investiu 11 bilhões no país e pretende investir mais 15 bilhões até 2030 Eles são investimentos na parte de desenvolvimento dos projetos são investimentos na parte de operação e manutenção E também são investimentos na parte de renováveis A gente está falando aí de fluidos, equipamentos, fabricação da parte técnica Tudo que será produzido no Brasil A parte de fluidos, como eu mencionei que a base será feita na Triunfo que é aqui no Rio de Janeiro, toda a parte de fluidos também será fabricada no Rio Então é criação de valor também para o estado do Rio de Janeiro Segundo o gerente de relações governamentais da Shell os investimentos da empresa com a indústria local vão além do Brasil com tecnologia nacional sendo exportada para projetos da Shell fora do país A Shell atua de forma global, com ativos não só no Brasil E a atração de investimentos nesse nível global vai muito depender do potencial que essas áreas têm para o desenvolvimento econômico Então um dos nossos principais papéis aqui como representante da Shell Brasil fazer com que esse desenvolvimento evolua e que a gente consiga atrair esse investimento global do Grupo Shell para cá para o Brasil Com seis empresas no Brasil e mais de 3 mil colaboradores a Total Energy já investiu cerca de 7,5 bilhões de dólares nos últimos anos no país de acordo com Ulisses Martins, representante da empresa Ao ser questionado sobre as perspectivas de futuro e investimento ele lembrou que o preço é um fator crucial para as contratações do grupo O Brasil é um país-chave para nós É claro que toda vez que se tem que tomar uma decisão de um investimento você tem que ir aos seus investidores e solicitar deles a autorização para o investimento Vários aspectos são levados em consideração Nós gostaríamos muito de poder estar fechando o máximo de contratos locais Só que muitas das vezes isso não é possível em função de preço A presidente da comissão, deputada Célia Jordão, ressaltou a importância dessas audiências De que forma que o poder público, não só o executivo estadual, o legislativo estadual Mas também o executivo federal e o legislativo federal podem estar contribuindo Para a melhoria desse cenário econômico De forma que as empresas que operam no Brasil possam contribuir também Ainda mais com a economia do nosso estado do Rio de Janeiro Mas a gente pensa também a nível de Brasil Né?